E aí E daqui outro Eu tô chamando de uma cabela aqui E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí Porque aquela coisa não P Exhale Que não se p силou E aí Ah, só sabe Um acas Mas Uma coisa Tchau, tchau. Tchau, tchau.